Né, agora, nesse período de janeiro, as promoções são demonstrações de que seu trabalho tá bacana. Sim. Né, agora, como consegui-las? Mesmo em tempo de crise, elas podem acontecer? Ou, às vezes, o fato da promoção não ter chegado quer dizer também que seu trabalho não tá bem feito? Podem acontecer. Eu costumo dizer que a crise, ela veio pra dar uma lapidação, fazer uma lapidação, de fato. Porque, mediante esses desligamentos que algumas empresas fizeram ou aconteceram, a crise, ela veio pra dar uma funilada, né? Passar um funil nas empresas. Eu costumo dizer, e tô dizendo isso constantemente em palestras, onde eu tenho ido, que a crise veio pra, de fato, afunilar. Aquele funcionário que acomodou, aquele funcionário que, ao longo do tempo, não se qualificou, aquele funcionário que parou um curso. Então, isso, num momento, num processo decisivo, quando o RH, ele se junta e fala, olha, precisamos fazer uma redução. Vamos pensar, uma grande empresa, a gente tem histórico, números de várias empresas que fizeram reduções, né? Em Minas Gerais, vamos pegar um exemplo que é mais próximo da gente. No Brasil, mas em Minas Gerais em si. E aí, eles precisaram, nessa reunião, com certeza, esses critérios, eles entram, eles afunilaram. Então, eu digo que, se você, essas pessoas que se mantiveram, essas pessoas que ficaram aí firmes, fixas, a promoção tá cada vez mais próxima. E comemore. Se você tá na sua empresa, mediante esse momento de crise que nós passamos, comemore, porque você foi essa pessoa, de fato, assim, escolhida. Eu tô dizendo que aconteceu um novo processo seletivo. Aquele que você entrou e a crise veio trazer um novo processo seletivo. Não que, às vezes, Edson, não seja, às vezes, aquela promoção que a pessoa tava esperando. Ah, eu queria aquela, mas não foi aquela. Ou, às vezes, o valor não foi do jeito que eu esperava. Mesmo assim, se aconteceu, a gente tem que valorizar isso. Sim. Porque isso não é uma coisa tão simples assim. Sim. Eu costumo dizer, não desmereço nenhuma profissão. Mas a Carol é a apresentadora aqui, de tudo um pouco. Eu costumo dizer, seja a melhor apresentadora, a melhor diretora, como foi muito legal você honrar a sua equipe, o melhor câmera, o melhor coach, onde você estiver. E aí você esperava aquela promoção em que ia subir, um exemplo, três dígitos o seu salário, mas aí você foi promovido pra dois dígitos. Agradeça a Deus, porque nesse momento até de crise, você ser promovido mesmo pra esses dois dígitos, ou mesmo pra uma promoção, que às vezes acontece, Carol, dentro da empresa, que ele não vai ter um aumento salarial, mas o nível de conhecimento é maior. Eu até passei por isso no mercado de trabalho, em outras empresas, enquanto atuava em empresas, hoje só como coach, que não teve um aumento salarial, mas eu ia ganhar um conhecimento, um plus. Tipo você ganhar um curso, uma coisa assim? É, é como se eu fosse um exemplo, eu dou treinamento para funcionários, só todo mundo que entra pra trabalhar na Rede Supra, um exemplo. Sim. Mas aí a partir de agora é que você vai dar treinamento só para, dando um exemplo aqui, pra apresentadores. Entendi. Então é um outro público. Aí a partir de agora, você vai dar treinamento só pros líderes. Entendi. Eu ganho um conhecimento treinando líderes. Sim. Eu tenho que buscar um conhecimento e ganho um conhecimento maior. Ok. Isso lá na frente, no mercado, e pra mim a bagagem profissional, isso conta muito. E aí você falou uma coisa, Erikson, a importância que o chefe, aquele líder que está te proporcionando aquilo, a importância que ele tem que ter da sua gratidão, isso faz toda a diferença, não faz? Muita. Porque quando o líder não percebe isso, isso pode ser algo que não seja bacana pra você também. Sim, sim. Dentro do coach, nós trabalhamos muito, e principalmente dentro do coach de carreira, gratidão e honra. Ah, mas Erikson, mesmo quando não é um cristão que vem fazer um processo com você, sim, eu ensino ele a honrar. Honra primeiro os pais, mas honra, por exemplo, seus líderes, honra os fundadores da empresa, quem fundou essa empresa que você está... Você já orou pela vida dele? Você já agradeceu por ele? Porque senão, se ele não tivesse fundado há 30 anos atrás, você não estaria aqui. Então, ser grato, costumo dizer que o muito obrigado, ele ecoa. Sim. Muito obrigado, Carol. Vai ficar no ar. Mas gratidão, ela é gravada no coração, ela fica eternamente. Então, eu preciso ser grato. Acho que a gente precisa começar, dentro da empresa em específico, substituir... Vamos falar que existe mesmo, o puxa-saco por gratidão. Não é todo dia eu entregando um presente para a Carol que eu vou demonstrar gratidão. Não. Às vezes eu estou querendo mais ser um puxa-saco ou conseguir de uma ou outras formas, ou ser o querido ou a primeira opção. Mas não, gratidão é porque a Carol, naquele dia, sentou comigo, enquanto minha líder, minha chefe nessa empresa, me ensinou isso, me passou esses dados, confiou em mim e isso me marcou. Então, eu vou ser grato. Todas as vezes que ela me pedir algo, eu estou de coração aberto para fazer e para servi-la aqui no meu trabalho. Quando você fala assim, é importante, eu te pergunto, a gente conquistar as pessoas que a gente trabalha. Sim. Conquistar o coração do nosso chefe. Não como o puxa-saco, mas para que ele confie, para que ele saiba que ele pode contar comigo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque, ah, eu estou lá para trabalhar. Mas você precisa conquistar a confiança de quem está ali também. Sim. É conquistar o seu espaço. No todo, né? Meu chefe e os meus, e os colegas. Sim. De trabalho. Porque ele vai enxergar em mim, e como eu falei com você agora do puxa-saco, eu não preciso todos os dias estar fazendo algo para você, para você me ver. Então, Alex, mas como ser percebido? Faça o que você tem que fazer. E faça um plus a mais. Era para você simplesmente só colocar o cafezinho? Por que você não pode enfeitar, decorar e... E colocar o café. Ninguém falou para você colocar o açúcar, por exemplo. Entendi. Ah, eu já coloquei um açúcar. Ah, ninguém falou que era para colocar esse arranjo. Ah, eu achei bonito, vou colocar o arranjo. Faça um plus. Então, e automaticamente, as pessoas, os liderados vão te reconhecendo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.